Agora o futebol. América e Itabaiana abriram a quinta rodada do segundo turno do Campeonato Sergipano. O empate em 0x0 só não foi pior que a situação do gramado do estádio Durval Feitosa. O gramado não ajudava e o jogo foi truncado, repleto de faltas. No primeiro tempo o time da casa teve duas boas chances. Uma com o Rivan, que mandou por cima, e outra com o Kleber, que obrigou o Érico a fazer boa defesa. O segundo tempo também não foi lá tão empolgante assim. As poucas chances criadas eram desperdiçadas. O América teve as melhores oportunidades. Em duas delas parou nas defesas do Érico. Pela esquerda Giovani chegou bonito, mas mandou pra fora a última chance de mexer no placar. O jogo acabou e nada de a rede balançar. Nada também a comemorar por parte das duas equipes, que seguem em situação delicada no campeonato. A gente veio em busca do resultado positivo. Infelizmente não aconteceu, o campo desse não é a menor condição de jogar, ambas as quartas. Mas agora é trabalhar pra domingo, pegar o Guarani lá e conseguir rezar positivo. Nós tivemos o segundo tempo todo nosso, onde só tiveram uma oportunidade, a gente teve várias, como vocês viram. Mas futebol é isso, futebol é resultado, quem não faz, a gente tem que retar de prejuízo agora pra tentar nos reerguer nesse campeonato. E nos outros jogos da rodada, Guarani e Confiança empataram em 2 a 2, River Plate e Estanciano também empataram. O jogo foi 1 a 1 e o Olímpico venceu Socorrense por 1 a 0.